E os funcionários do Hospital Beneficência Portuguesa, na região central de Porto Alegre, estão com salários atrasados. Às vésperas da data prevista para o pagamento referente a março, os trabalhadores ainda esperam uma parcela de fevereiro. Os salários deveriam ter sido pagos no quinto dia útil, mas até agora, os trabalhadores do Hospital Beneficência Portuguesa receberam somente 70% da remuneração de fevereiro. Falta um quadro melhor dimensionado. Hoje tem um profissional para atender 15 pacientes, deveria ter um para atender 8 pacientes em média. Então, se o quadro está subdimensionado, acarretando um risco enorme para o trabalhador e para o paciente. Então, isso tem que mudar. Tem que pagar em dia e tem que mudar e tem que aderir quase condições de trabalho. Estão muito ruins. O FGTS está colocando em dia parceladamente, retroativamente, mas parcelado. Às vezes faltava luva, tem que dar luva o teu tamanho, às vezes falta um remédio que tu tem que dar para o paciente que está prescrito e não tem, tu tem que correr atrás do médico para prescrever outra coisa, porque aquilo está em falta. Cristiana diz que foi demitida por justa causa em fevereiro, porque a instituição considera que ela difamou o hospital ao denunciar os problemas. Os gestores negam a falta de materiais e destacam que o Beneficência Portuguesa vai, inclusive, ampliar o atendimento este ano, com a criação de 14 novas vagas de UTI e mais 24 leitos para internação. Uma verba federal no valor de um milhão de reais também vai ser investida em equipamentos. Sobre o atraso dos salários, a alegação é de que a União demorou para repassar as verbas do SUS no período do Carnaval. O que tem que levar em consideração também é o movimento, baixou o movimento do faturamento, em virtude, nesse período de verão, houve uma diminuição dos pacientes de virem ao hospital, consequentemente, baixou o faturamento. A expectativa da direção do hospital é quitar os salários de fevereiro e também os de março, que devem atrasar, durante o mês de abril. Mas, por enquanto, ainda não tem data prevista para essa quitação. 60% do atendimento do Hospital Beneficência Portuguesa é voltado para o SUS.